Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Mastellini, referência no teste para Covid-19. E olha essa aqui para as mulheres que têm interesse em por prótese de silicone na mama, o que é prótese mamária intramuscular, quando ela é indicada e como é o procedimento cirúrgico. Bom dia, doutor Saulo, responde essa pergunta para a gente. Bom dia, Maíta. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, pessoal, é o seguinte, quanto a prótese, a localização em que ela fica, ela vai ser implantada, ela pode ser subglandular, certo? Quando ela fica atrás da mama, mas na frente do músculo e da fáscia, ela pode ser subfacial, onde ela fica atrás da fáscia poneurótica e na frente do músculo, certo? Ou ela pode ser submuscular, certo? Que ela ficaria atrás do músculo. Então, na verdade, ela não fica intramuscular, ela vai ficar com o músculo sobre a prótese, certo? Então, a indicação da prótese submuscular é quando o paciente tem um tecido glandular, principalmente no polo superior, muito adelgaçado. Se for com menos de 2,5 centímetros de espessura, é necessário que se acrescente outro plano além do tecido glandular. A prótese não pode ficar logo debaixo da pele, porque quando ela fica logo debaixo da pele, existe, com o tempo, a formação de uma ondulação do rippling, de algumas dobras. E isso faz com que a prótese fique palpável ou até mesmo visível. Então, é necessária uma cobertura maior, certo? E cada um tem também as suas vantagens e desvantagens, ok? Quando ela é colocada também no plano subglandular ou no plano subfacial e há uma contratura capsular, também nós mudamos de plano e colocamos no plano submuscular, ok? Então, essas duas situações, elas indicam uma mudança de plano para a opção do plano submuscular. Legal? Então, tá bom, pessoal. Um grande abraço.